A Universidade Federal do Sergipe está com inscrições abertas para uma das graduações gratuitas na área de turismo. Os detalhes agora com a repórter Valéria Santana. Valéria? Oi, Ivan. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. Olha só, as novas especializações em turismo da UFES serão ofertadas no interior e também aqui na capital. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o coordenador de especializações, Denio Azevedo. Denio, para a gente começar, quais são essas novas especializações em turismo? A gente tem uma especialização em planejamento do turismo e uma especialização em gestão de empreendimentos turísticos. Essas especializações serão realizadas aqui em Aracaju, na cidade de Estância e na cidade de Nossa Senhora da Glória. São especializações que nós estamos oferecendo 35 vagas por turma. Então, ao total, 105 vagas. Ela é destinada, principalmente, às pessoas que estão diretamente trabalhando no chamado trade turístico. Então, qualquer pessoa que tiver qualquer graduação, ela pode se inscrever, desde que a pessoa esteja vinculada ao trade turístico. Então, essa é uma pós-graduação gratuita, então você não cobra pela inscrição, não paga pela inscrição e nem por nenhuma matrícula, nenhuma mensalidade do curso, ela é completamente gratuita. E as inscrições, elas podem ser feitas tanto presencial, aqui no Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe, como ela pode ser feita pela página do portal da UFES, em www.ufes.br. Tem quanto tempo de duração? É uma especialização que dura 18 meses e a gente tem, ao final, o aluno deve desenvolver um projeto turístico, que é o retorno que a gente pretende dar ao turismo em Sergipe. Muito obrigada por suas informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Gilvan. Obrigado, Valéria. Boa noite para você. Obrigado.